Olá exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é a Lícia Moraes, tudo bem com vocês? Tudo bem com essa família? Estão se cuidando? Como é que tá aí? Tá tudo bem? E as vendas? Como é que estão? Fala pra mim, vocês revendedores e revendedoras exclusivos da minha vida, como é que estão? Bom, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês rapidinho, tá? Sobre a Boticário, por quê? Ah, Lícia, tem que estar um pouquinho. Sabe o que acontece, gente? A Boticário e a Romanel é bem pertinho. Então, o que acontece? Toda vez que o cliente quer alguma coisa, o cliente quer na hora. Ele quer na hora. Então, aí você... Um cliente pede uma coisa, outro cliente pede outra coisinha e fala, ah, eu não posso demorar, porque se você demorar, você perde a venda. Então, o que é que eu faço? Toda semana eu tô lá, tô buscando Romanel, tô buscando Boticário para os clientes. Ou, se não tiver tudo pedido, não der pra fazer num pedido só, tem hora que tem muito, tem hora que tem mais ou menos, tem hora que tem um pouquinho, mas a gente sempre tem que ter, gente. Tem que ir lá buscar se o cliente quer, você tem que ir lá buscar. Então, hoje eu vim trazer pra vocês mais uma novidade, né, que eu não mostrei ainda no canal. É... Que é o... Esse aqui eu já mostrei, que é o Nativa Mátia da máscara facial. Tá vendo? Ele que eu já usei, já fiz. Já fiz até propaganda lá no Instagram e acabei vendendo, porque ele é detox, tá? Uma amiga minha, ela cuida dessa parte de estética, me pediu, ela achou interessante, me perguntou, viu? Escrito detox e me pediu. E tem esse aqui também, que é o esfoliante capilar detox. Gente, esse eu vou experimentar e falo pra vocês, tá bom? Então, como que vai ser? Mas eu achei bem interessante, sabe por quê? Ele é tipo assim, você passa ele antes de tudo, né? Você vai molhar seu cabelo normalmente, você vai, é... Lavar, ele tem micro... Ai, meu Deus, como é que é? Microesferas que esfoliam e limpam profundamente o couro cabeludo sem agredir. Então, é bem interessante, gente. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele tem realmente umas bolinhas, tá vendo? São microesferas que eles desintoxicam o seu couro cabeludo, até mesmo pro crescimento. Essas coisas eu achei interessante, porque eu adoro essas coisas, né, gente? Cabelo e corpo, eu não tô cuidando muito, não. Mas vou começar. Agora, rosto e cabelo, gente, eu tenho que cuidar, né, gente? Tô aqui, ó, olhando pra vocês, gente, como a gente. Mas até aqui eu tô dando uma emagrecidinha, gente. Não sei se vocês repararam aí nos vídeos. Tô, ó. Aqui foi pedido de cliente também, tá? Florata Gold, é uma delícia, delícia. E é muito legal esse frasco, né? Eu achei interessante. Aqui tem o sistema de abrir e fechar. É bem molinho, né? Eu achei interessante. Bem bonitinho. Legal. Aqui que eu já fiz resenha pra vocês. The Blend, borbom. Maravilhoso. Adorei. Meu esposo fez o teste, tá? Ele fez o teste gruda no osso do tutano. Ele fica mesmo, gente. Ele tomou banho. Muito bom mesmo, gente. Muito bom. Não conheci, passei a conhecer. E é muito bom. Olha. Muito gostoso. Então. Ele só gostava do... No back, no back. Agora, esse aí superou, tá, gente? É muito bom. Vale o preço que lhe é cobrado, tá? Ele é maravilhoso. Aqui. Esse aqui também. Mostra aqui. Ele é manteiga hidratante desodorante corporal. Bora. Mostra o embate. É gel on me. 48 horas de hidratação. Gente. São assim. Pra quem gosta de cheirinho docinho. Ele é tão consistente que você pode até curar ele. Ah! Não cai não. Cai não. Ele é consistente. E outra coisa. Eu não gostei dessa linha aqui. Eu não gostei do hidratante, que é o matcha, tá? Porque ele não absorve na pele. Esses daqui não. Eles absorvem. Eles absorvem bem na pele. Não fica aquele... O matcha ficou assim, tipo, esbranquiçada a pele. Não penetra, sabe? Nos poros. Esses não. Apesar deles serem assim, ó. Bem consistente. Eles penetram na pele e assim. Ai. Eu tenho alergia, gente. Creme de qualidade, né? Creme de qualidade. Com certeza. É gel on me, tá? Você que mora aqui por perto. Que eu sei que você me assiste. Fora o perfume, né? É. Fora o perfume. Com certeza. Pode fazer o pedido que eu pedi a pronta entrega, tá? E a mesma coisa. Esses aqui, gente. Que é a linha Botica 214. Jasmine e patchouli. E peônia e apricor. Que também é um creme acetinado. É igual o Lili, gente. Eu vou abrir aqui. Só pra mostrar pra vocês. O meu é desse. O meu é desse. Eu vou abrir isso aqui pra vocês. Só pra vocês verem. Porque não tem problema, não. Então, meus clientes não tem esse problema de estar aberto. Eles sabem que eu faço demonstração e tal. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, só a caixinha, né, gente? Olha que coisa mais chique. É muito lindo, né? Olha aqui. Boat collection isso aqui. Ó, só de abrir. Você sentiu aí, amor? O cheiro. O cheiro é excepcional. A mesma coisa, ó. Não... É muito cheiroso, consistente. Deixa eu só mostrar aqui. Muito consistente. O cheiro, meu Deus do céu. Perfumadíssimo. Pra você que gosta de patchouli, tá? Jasminha, assim, cheiro de flor, né? Ai, ele é muito cheiroso. Gente, você sair do seu banho e passar um hidratante desse... Vocês não têm noção. É delícia. Meu Deus, ou tem noção, né, gente? É muito maravilhoso. É muito gostoso. Deixa eu mostrar ele mais uma vez aqui. Mostra ele. Os detalhes também são maravilhosos. Eu só mostro aqui no canal, gente. Coisa deliciosa, gostosa pra vocês. E boa, de qualidade. É muito bom. Tá aqui o men. Sabonete em barra. Foi um pedido também, tá? E aqui foi um flaconetezinho. Que eu ganhei pra poder mostrar pras pessoas, né? Banho de sorte. Esse aqui é de cor. Dream, banho de sorte. É da linha Body Splash, desodorante Colônia. É, é um Body Splash, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu vir pra cá. Esse kit aqui, gente. Deixa eu abrir espaço. Olha que coisa linda. Esse aqui também foi um pedido, tá? Você é a minha maior inspiração. Isso é pro dia dos pais, tá, gente? Coisa mais linda. É que esse dia dos pais, mas eu acho que a pessoa vai dar de presente. Eu não sei se é no dia dos pais ou... A capa vem ali embaixo da caixa, mano. Ah, também tem, né? Tem uma frase aí, ó. Inspire quem está ao seu lado com o Portinari. É, no presentão. Que, meu Deus, esse pai vai ficar como, gente? Maravilhoso. Aqui, o Balbo Pós Barba, tá? E o perfume que vocês conhecem, eu acho que todos conhecem. O Portinari não é de hoje, ele tem bastante tempo. Espuma de barbear, né? É, em spray, espuma de barbear, esse lindo presente. Olha, gente. Olha quão lindo. Esse amarelo chamativo de ouro. Amarelo é ouro, né, gente? Ó, ainda tem essa... A Boticário, como eu falo pra vocês, arrebenta na... Ai, embalagem. Arrebenta. Deixa eu ler aqui um pouquinho do Portinari pra você. Esse desodorante Colônia, ele vem 100ml. A espuma de barbear, 190g. E o Balbo, 110g. E vem nessa caixinha presenteável maravilhosa que vocês estão vendo. Custa R$184,90 nessa promoção do Dia dos Pais de 2020, tá, gente? É maravilhoso, muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Eu amei, amei. Aqui tá a nova revista, que eu acho que já mostrei pra vocês, tá? Tá a nova revista, Dia dos Pais. Gente, esse Boticário 214 Dark Mint é o primeiro, tá? Exclusivo, gente. É o primeiro da linha Boticário 214 masculino. É o primeiro, gente. Primeiro dessa linha, que é o Boticário 214 masculino. Dark Mint. É uma coisa, tipo, uma menta. Ele é bem gostoso, gente. Bem gostoso. Aqui tem o... Esse negocinho aqui pra sentir o cheiro. Ele é bem, bem, bem cheirosinho, refrescante, tá? Com o seu papaizinho aí. Se você quiser dar de presente. Também tem esse Boticário 214, que é lançamento, ok? Tem bastante kits aqui, gente. Do Dia dos Pais. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse The Blend, que não é o Bobon. É o tradicional. Tem o Zahad, tá? Tem o Malbec tradicional. Dá uma olhadinha aí rapidinho. Tem o Omni. Ortinari, que é o que tá aqui. Esse aqui que eu tenho a pronta entrega. Tem o Arbo. Tá vendo? Tem o Men, que eu tenho a pronta entrega também. E outros, tá, gente? É isso aí. Aqui é a revista do Revendedor, que eu acho que também mostrei pra vocês. Sempre tem promoções, bastante promoções aqui pra você lucrar bastante. Você, Revendedor, lucrar bastante, tá? A partir de mil reais você ganha... A partir de quinhentos reais, na verdade. Você ganha brindes, tá? Tem bastante brindes pra você estar ganhando, tá bom? E é assim, gente. Trabalhar... Tá aqui as bolsinhas do Boticário, que vieram pra o seu cliente ter as bolsinhas, né? Todos os produtos estarem na bolsinha, tudo bonitinho. É importante, gente. É importante você fazer uma boa consultoria. Exclusivas, lembrando, tá? A todos vocês, exclusivas e exclusivos, é claro. Eu sei que tem poucos exclusivos aqui no canal, mas eu tenho certeza que vai aumentar os meus exclusivos também. Em nome de Jesus. Bom, gente. Lembrando a vocês que no canal tem várias outras consultorias que eu faço. Natura, que tem lá o meu link, que tá aí embaixo. Você pode fazer as suas compras na minha loja virtual. Tem a Avon, que você também pode fazer compras na minha loja virtual, que tá aí embaixo. Tem consultoria Romanel, que eu ainda não botei, mas vou botar bastante coisa nova pra você. Tem... Lembra aí, meu ajudante? Boticário. Não, Boticário, Natura, não. Avon. Avon. Ah, Demilus, que é o carro-chefe do canal, que eu amo demais. Mary Kay, que também tá começando e tá uma maravilha. Eu amo. São produtos maravilhosos. Antidade pra sua pele. Fora os produtos que tem, que é tirado dos minerais e tal, que são maravilhosos pra tua pele. E todos esses produtos maravilhosos que estão pra te servir, tá? E eu vou, sempre que tiver novidade, vou estar contando aqui pra vocês. Vocês vão amar muito, eu tenho certeza. E quero agradecer demais. Exclusivos, exclusivas. Maravilhosos. A live foi excelente. Maravilhoso agradecimento. Eu continuo agradecendo a vocês. A Deus, em primeiro lugar, e a todos vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Que lhe dê prosperidade, amor, compreensão, paz. Que isso tudo vai passar. E não vai voltar ao normal, não. Nós seremos melhores. Cada vez melhor, tá? E incentivo vocês a não parar. Não pare. Prossiga. Deus está na tua frente, no seu caminho. Agora depende de você. O seu crescimento. Tá bom? Vá em frente. Não desista. Nunca, jamais. Sobre hipótese nenhuma, não desista. Siga em frente, tá bom? Por mais que as coisas estejam acontecendo, consequências, diálogo que você já fez. Não importa. Vai em frente. Pede perdão, não sei. Mas vai embora. Vai pra frente. Caminha. Não para nunca. Não deixa a mesmice, a depressão. Nada disso pegar você. Tá bom? Ó. Um beijo. Um abraço. Vamos rumo a 3K? Vamos! 3K! Daqui a pouco eu chego aí, gente! 3K, 4K, 4K. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nome de Jesus. Vamos chegar lá, gente. Tenho certeza. Quero agradecer também pelo conhecimento do canal da Alicia Moraes. Quero agradecer a todas vocês, a todos. Muito obrigado de coração. Aqui é o Ricardo de Oliveira. Muito obrigado mesmo. Obrigada, meu amor. Ó, um beijo pra vocês e aquele abraço gostoso. Tchau, tchau.